Ok? Luzes ligadas. E hoje é o Helix. Eu, depois de ter feito o Voodoo Racer, controlado por gestos, agora temos o Helix. Helix é este nino aqui. Eu tenho aqui a mão preparadíssima para ver o que é que vai acontecer. Eu, pessoalmente, não recomendar que faças isto em casa, porque pode estragar alguma coisa, digo eu. Tem estas proteções, mas nunca se sabe. Eu, efetivamente, tenho aqui, mais ou menos, tudo preparado para que corra tudo bem. Mais ou menos. Vamos ver como é que isto corre. Pessoalmente, quero-vos dizer que encontrei aqui nesta caixa de unboxing. Temos aqui o manual de instruções, bem fácil de perceber. E temos ali também aquele cabo que vai fazer ligação aqui à bateria, caso queiras recarregar. E aqui dentro, precisamos de duas pilhas de 3A, mas não vêm incluídas. E pronto. Pões na mão e vamos à ação. Antes de começar a ação e a ver se isto não corre mal, quero-vos pedir aquele gosto para ajudar o canal. Vídeos vocês sabem, quanto mais gostos derem, mais o vídeo tem mais projeção. O YouTube tem aquele algoritmo que nós todos sabemos. E também, subscreva o canal. Estou a seguir o rumo aos 67 mil seguidores. Queres ser o próximo? Ativa o sininho para ficares o primeiro a conhecer os meus vídeos. Bem, vamos lá. Temos aqui, e cheio de conversa, devemos ver. Temos aqui, carregas duas vezes e ele sobe. Para descer, a mesma coisa. Este controla-as também o drone. E este aqui, com a mão, também faz aqui umas coisinhas. Juro-vos que só treinei uma vez. Vamos a isso. Está bem? Devo lá, antes que aconteça alguma coisa, isto não... Pronto. Está na descrição toda a informação. Está bem? Vamos a isso. 1, 2 e 3. Então. Vamos? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Epa! Isto está até um bocadinho perigoso. Não acham? eu acho que até está-me a doer aqui em alguros mas eu sinceramente nem vou editar se calhar até devia ter feito isto na rua mas de facto não deixa de ser um pouco perigoso este pequeno brinquedo vou tentar só mais uma vez sabem que eu não sou o nome convencido, se calhar estava aqui preocupado de olhar para a câmera mas vou filmar mais uma vez e seja como Deus quiser está-me a doer a mão vamos repetir com o juizinho, vamos ver se agora vou desaproximar um pouco mais porque isto foi vera quieto não, efetivamente para efetivamente eu acho que isto drone não é para mim portanto, minha experiência há bocado sem câmera até corri bem consegui controlá-lo mas de facto não é bem a minha praia isto só mais uma vez pá, eu não resisto mas agora vou ter que controlar isto como deve ser é lá, correu um bocadinho melhor, não foi? não, estou convencido vamos ver outra vez last chance quero controlar pelo menos um bocadinho mais isto vamos lá vai, vai vai, vai já está melhor isto na rua já era mais fácil agora ah, agora já estou a dominar o assunto aqui é para descer ok dentro do estúdio pessoal, quem diria afinal isto até é fixe fone isto é brutal dominando pronto, já achei pronto consegui dominar a quarta vez a primeira vocês não viram mas agora já estava a curtir a coisa bem pessoal era só para vocês verem um bocadinho esta maravilha Helix pelos vistos epá eu posso fazer que divertir-me a brava com isto magoei-me um bocado de facto foi um bocadinho foi um bocado de inexperiência de facto mas eu acho que realmente na rua num sítio descampado isto estava ainda mais gozo mas pronto fica aqui algo que se calhar recomendo e não faço em casa vocês viram porquê isto até vê atrás de mim parecia que queria-me atacar mas de facto fica aqui mais uma pequena review de primeiras impressões deste vídeo e se calhar eu até faço mais um ou outro para o meu Instagram não sei se vocês me seguem Pedro e Hugo Freitas que se calhar acho que era interessante fazer um videozinho também assim na rua para vocês verem está bem? então vá um grande abraço e sejam felizes é importante como sempre deixar-vos aquele abraço e obrigado mesmo pela vossa companhia